E aconteceu de novo gente, novamente temos pessoas aí querendo enganar os outros, né, aproveitando aí da vontade, né, dos outros de terem, né, a possibilidade de jogar Playstation 3 no Android, e a gente vai falar também de um novo projeto de Gamecube, no caso é um rebranding, olha só que chique aí, um rebranding, mas antes disso, se puder se inscreva aí no canal, se inscreva nas outras redes sociais, se puder comprar alguma coisinha na Express, Amazon Brasil ou Mercado Livre, use meus links da descrição, e vamos ao recadinho dos patrocinadores. Esse vídeo é oferecido pela GVGmall, compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível, acesse o link da descrição, no carrinho adicione o cupom GVSL para 25% de desconto. Agora é só escolher a forma de pagamento, agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada, faça o mesmo com as chaves do pacote Office, acesse os links da descrição e ative seu Windows. Primeiro gente, vamos começar justamente com isso aqui, mais um projeto, mais um projeto falso, que está prometendo, é executar games de Playstation 3 no Android, vocês podem ver que é um canal que tem o nome XXE2, mas ele se intitula XXE3, e vocês podem ver que é um canal que tem poucos vídeos, podem ver que ele postou aqui alguns testes de Dragon Ball, utilizando o PPSS-PP por exemplo, e retornou 4 dias atrás com o suposto teste de GTA V, rodando no Android, no suposto Alpha 2. E vocês podem ver, vamos colocar aqui para a gente dar uma olhadinha, a gente pode ver, está aqui, está utilizando o mesmo método dos projetos falsos passados, tem aqui um suposto layout de controle, o jogo está rodando em 4x3, e supostamente estaria rodando no Android, então eu fui ver, atrás do perfil, das pessoas que estão por trás disso aqui, e aparentemente algum árabe, que está tentando farmar visualização, está em cima da boa vontade dos outros, vocês podem ver que é interessante, há dois meses atrás, os vídeos tinham pouca visualização, quando ele colocou um suposto teste do GTA V rodando no Android, podem ver que deu uma subida no número de visualizações, e assim se manteve, isso porque existe um interesse muito grande das pessoas de poderem jogar Playstation 3 no Android, vocês sabem que o buraco é mais embaixo, vocês sabem que é bem complicado, existem uma série de limitações para isso acontecer, eu acho possível acontecer, eu acho possível acontecer no futuro, mas no momento não tem nada concreto, existem esses e outros projetos, inclusive na Play Store, que visam enganar, as pessoas não caiam nessa, a gente não tem projetos de Playstation 3 no Android, não tem, assim que isso acontecer, eu vou ter o maior prazer de trazer aqui para vocês, mas isso aqui é um fake, quem me alertou disso aqui foi um inscrito lá no Telegram, veio perguntar para mim se era realmente verdade ou se era falso, então está aqui como sempre, minha série de acusando os golpes, está aí para vocês tomarem cuidado com este perfil aí. E o outro assunto, gente, que eu quero tratar com vocês é este aqui, o Purei Cube, né, Purei Cube é um projeto que visa reproduzir o comportamento do Nintendo GameCube, gente, mas por que eu quero tratar isso aqui com vocês? Esse aqui é um projeto que eu já trouxe aqui no canal há um tempo atrás, né, ele tinha o nome de DOWIN, isso mesmo, DOWIN, D-O-L-W-I-N, isso mesmo, DOWIN, né, era outro projeto aí, mas eles fizeram um rebranding, né, e agora colocaram o nome de Purei Kyubo, né, que é uma palavra japonesa, né, e que traduzindo de forma literal, seria algo mais ou menos como Play Cube, isso mesmo em inglês seria algo como Play Cube, né, e é um projetinho, como eu falei, que visa, né, trazer aí os jogos de GameCube para PC, podem ver, ó, está até aqui, ó, escrito anteriormente, ó, DOWIN, né, era o projeto anterior, até onde eu sei ele é feito por uma pessoa só, né, e teve inclusive lançamento há três dias atrás, mas ele basicamente só trocou de nome, o que eu acho que foi bem acertado, né, é isso porque DOWIN, gente, né, se confunde muito com DOWIN, que é o projeto mais avançado, um projeto muito mais popular, né, mas Purei Kyubo também é complicado para quem está no ocidente, né, seria interessante ele colocar ali, é, colocar a palavra, né, o Play Cube, por exemplo, ali, para a gente achar o projeto, mas ele segue, aí ele vai seguindo aí, é, a caminhos lentos até, tá, mas o DOWIN por hora é a melhor opção, mas eu queria deixar essa notícia aqui para vocês. E, pessoal, fique ligado aí que essa semana a gente vai ter vídeo falando do Winlator, tá, que é outro projeto que surgiu para rodar games de PC no Android, surgiu do nada, aí o pessoal parece que está gostando, tem outras coisas também para eu discutir, então fique ligado aqui no canal e fique atento sempre às pessoas aí querendo passar a perna em vocês, tá? Muito obrigado e fui! Tchau, tchau!